Santo do dia 4 de agosto, São João Maria Vianney Padroeiro dos sacerdotes, o Santo do dia 4 de agosto é conhecido como exemplo de santidade dedicação e também de perseverança na construção do caminho da salvação hoje com alegria nos voltamos para a história de São João Maria Vianney e a oração vamos conhecê-las? Conhecido por cura das, o Santo do dia 4 de agosto nasceu no ano de 1786 em Dardely São João Maria Vianney enfrentou um período difícil no qual a França era abalada pela revolução napoleônica patrono de todos os vigários, o Santo do dia de hoje era um camponês de mentirute ele vinha de uma família de origem simples e muito religiosa e desde novo percebeu sua vocação para a vida de sacerdócio contudo, antes de sua consagração, São João Maria Vianney chegou a ser um desertor do exército isso aconteceu porque ele não conseguia acertar o passo com o seu batalhão o Santo do dia 4 de agosto era um cristão que tinha intimidade com Jesus Cristo, nosso Senhor ele era servo de Nossa Senhora a Virgem Maria e vivia uma vida penitencial tanto é que apenas graças a vida de piedade foi que ele conseguiu entrar no sacerdócio afinal não conseguia acompanhar intelectualmente as exigências do estudo de filosofia, latim e teologia da época o Santo só começou a ler e escrever quando tinha 18 anos de idade foi ajudado por um antigo e amigo vigário que João Maria Vianney conseguiu se tornar sacerdote ele aceitou ser pároco em uma pequena aldeia pagã conhecida como Hades lá o povo era dado aos vícios, cabarets, bailes, bebedeiras, trabalhos aos domingos e blasfêmias era tanto pecado que o próprio Santo do dia de hoje chegou a suspirar neste meio tenho medo até de me perder é de dentro da lógica da natureza que surge o medo mas é na graça que encontramos a coragem com o rosário em suas mãos, ajoelhado diante do Santíssimo testemunho de vida, sede pela salvação de todos além de uma grande disponibilidade de catequizar foi que o Santo atendeu não apenas ao povo local assim como também ao de fora no sacramento da reconciliação durante 40 anos de sua vida o Santo do dia de hoje se consumiu por causas dos demais chegava a passar 18 horas dentro de um confessionário e lá se alimentava somente de batata e pão São João Maria Vianney viveu até os 73 anos de idade e foi para o povo um exemplo de progresso e construção de uma ferrovia que permitia a visita dos peregrinos além de símbolo de santidade, dedicação e também de perseverança na construção do caminho da salvação São João Maria Vianney, rogai por nós Oração Hoje voltamos nossas preces e nossos corações para pedir misericórdia ao Pai pela intercessão de São João Maria Vianney com fé repetimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Pai, pela vossa misericórdia São João Maria Vianney anunciou as insondáveis riquezas de Cristo concedem-nos por sua intercessão crescer no vosso conhecimento e viver na vossa presença segundo o Evangelho frutificando em boas obras por Cristo nosso Senhor Amém